Ux, uxmoxês, roxo! Já se sentar, já se sentar, já se sentar A gudeu, uns pésar. E confiante, ouvir de amor Básara, não se seasonar, não se adornar. A gudeu, está lá em beijão. Básara, não se adornar, não se diz mais. Básara, não se adornou. Teus gudeu, a gudeu, anos habilitando. Básara, não se diz mais. Hahahaha Hahahaha